Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Inter pra você e nesse vídeo você vai ver um golaço de Wanderson no treino do Internacional mas antes eu peço a você meu amigo, torcedor colorado, te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Colorado pra você Wanderson não tomou conhecimento do goleiro nos treinamentos do Internacional e acabou fazendo um golaço absurdo recentemente o time gaúcho treina assiduamente no centro de treinamentos Parque Gigante pensando na preparação para a temporada que está para começar com algumas atividades sendo comandadas pela comissão técnica em uma atividade de trabalho com bola e finalização o jogador recebeu um lançamento e matou com categoria ainda metendo um balaço fora do alcance do goleiro e marcando realmente um golaço você vai ver o lance agora um belo gol de Wanderson mas a matada de bola do garoto foi sensacional olha só olha só e aí o o o o o o o o o Tchau, tchau.